A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iniciaremos nossa atividade esta noite em diante as vibrações costumeiras aonde tomamos como meta a nossa oração é um pouco até que diferente dos demais que preferem falar, articular para mim a oração é expressão de sentimento o próprio Jesus retornou isso como é muito falado muitas das vezes esse falatório todo não condiz com o que está lá no seu sentimento e para mim eu acho mais válido a vibração do sentimento eu gosto de orar assim me recolho e ali pensamentalmente visualizo meus desejos a minha vontade sou contra também a quem faça suas orações não de forma articulada falada mas cada um tem medo de fazer aquilo que gosta e se sente bem daí o porquê da minha opção e hoje nós vamos levar ao conhecimento todos todos aqui presentes o trabalho que está inserindo nesta obra de Carlos Bernardo Moreira os investigadores da alma do espírito são servos de pesquisa a qual me comprometi a divulgar o conteúdo deste trabalho ou se um conteúdo que dispensa comentário para lá de bom para lá de ótimo uma sumidade de conhecimentos profundo fruto de exaustivas pesquisas não é trabalho ligado a ponto de vista nem a chisma e por isso eu me tornei fã né não só do autor que merece a nossa estima a nossa veneração pela sua capacidade intelectual né mas também pela sua obra especificamente aqui aqui estamos falando no dia de hoje né em forma de vídeo postando no site do Instituto e também no Youtube para quem assim queira assistir e apreciar essa preciosidade né Henrique Estel Alcote eis o pesquisador e nesta noite será homenageado por nós desse Instituto diga-se de passagem também assim como todos esses que estão inseridos aqui que é entendido para mim com grandes homens grandes pobres começando pelo todo o livro né uma capacidade de absorção para lá de de invejável que sou escolher claro isso é preciso ter muita inteligência né para qualquer um os grandes pensadores grandes pesquisadores da fenomenologia espiritista neste planeta até porque aqui tem pesquisadores de toda parte do mundo e toda parte do mundo só não pude só não pude encontrar ele daqui brasileiro pesquisador de espírito brasileiro que infelizmente não existe no Brasil com exceção de Carlos Bernardo né e Jorge Rizini também merece também a nossa apreciação porque nós que já lemos obras dele né a ciência do espírito de Jorge Rizini um espetáculo né e outras obras dele também e nós sabemos que ele já foi até nos exteriores com Bernardo também né fazer pesquisa com os russos e etc e etc e foi aí que tem uma passagem muito interessante que me chamou atenção quando ele nesse intercâmbio entre a Rússia e o Brasil nessa troca de conhecimento com esses pesquisadores de lá ele foi chamado para apreciar umas pesquisas que estavam sendo elaboradas e quando ele foi deslocado para uma outra sala ele foi barrado na entrada e aí ele se identificou né aí abraçaram ele e disse Jorge Rizini o problema não é você o problema é que você é brasileiro e você não pode assistir essas experiências que vai ser elaborada aqui conosco porque se você vê você vai arrasar com a religião no Brasil e os brasileiros não precisam da religião interessante então é prova não é dito por mim só né mas quem pesquisa o brasileiro tem carreira de pesquisa sobretudo das fenomenologias espiritistas conhece algum trabalho de pesquisa de alguma espírita brasileira e eu só conheço de Bernardo e de Jorge Rizini né espero que surja né eu quero dizer por enquanto eu quero dizer por enquanto espero que surja né também é de evolução né estamos revolvendo né claro Enis Theopov nasceu 2 de agosto de 1882 em Orna Nova Jersey Estados Unidos e desencarnou 17 de fevereiro de 1907 em Adyak Madras, Índia na juventude na juventude especializou-se em técnica agrícola e participou da guerra da secessão norte-americana como soldado da causa anti-escravista alcançando o posto de coronel e em 1874 iniciou suas atividades como investigador psíquico estudando os fenômenos mediúnicos provocados pelos irmãos Horácio William Ed Medi fazendeiro né por essa época o jornal de Nova York solicitou ao código que investigasse os estranhos e rumorosos fenômenos que ocorriam na casa dos irmãos Ed após 10 semanas de cuidadosas investigações ao corte escreveu uma série de 15 artigos relativos às conclusões de suas experiências com aqueles médiuns estes artigos resultaram na elaboração de um livro a que deu o título não vou pronunciar o título porque não tenho muita afinidade com a expressão que está aqui certo? não tem uma língua essa que é a verdade ao corte observou que antes dele pesquisadores despreparados tinham submetido os irmãos Ed a uma série de constrangedores procedimentos manietando-se estupidamente provocando causando neles dolorosas lesões corporais ao corte chegou à conclusão que era precebível dispensado tantas e absurdas precauções uma vez que ambos os médiuns contavam-se com irrepreensível visura a par de uma fantástica faculdade mediúnica que iria desde o rapes debatimentos ou titologia até materializações plenas ao corte viu num período de 10 semanas cerca de 400 materializações de todos os tamanhos sexos e raças saindo da cabine mediúnica antes devido a criteriosa e criteriosamente examinada não é brincadeira 400 materializações a principal aparição era um gigantesco índio chamado Santrum e uma mulher indígena chamada Ronto ela ela ou melhor ele pesava e media as aparições ele o pesquisador né convencendo-se cada vez mais da realidade objetiva dos fenômenos suscitados as expensas portentosa faculdade antropásmica dos irmãos Ed o coronel Ocote e a média Elisabeth Compton a 20 de janeiro de 1875 Ocote realizou memoráveis sessões de materializações da médium Elisabeth Compton os espectadores e número de 6 estavam sentados à volta da sala à distância de alguns metros do pergamento mediúnico a senhora a porta tomou lugar no interior deste em uma cadeira diminuiu-se a luz da lâmpada e durante algum tempo nada se passou de interessante Enfim Renato Ocote a porta abriu-se e a figura de um índio apareceu dirigiu-nos uma interpelação e saudou-nos cordialmente porém não se distanciou do gabinete declarando que a médium estava muito fraca e abatida para lhe fornecer a força de que precisava Realizou-se na tarde seguinte outra sessão materializando-se a menina Brinde que mandou que andou à volta da sala topou em diversas pessoas e lhes acariciou as mãos e as faces trazia um vestido flutuante de musselina musselina branca com pontas de trepe a cabeça um véu que lhe caía até os joelhos deslizava como se estivesse com sapatos de veludo invisível na semi-obscuridade ela se assemelhava à noiva de Coríntio de Coríntio depois de haver passado pelos demais espectadores ela se dirigiu ao Cote que estava com uma das mãos apoiadas no tabique do gabinete e acariciando-o tornando ternamente a fronte sentou em seu joelho colocou os braços sobre seus ombros e o beijou na face esquerda seu peso revelou não era maior do que a de uma criança de oito anos mas senti seus braços firmes nos meus ombros e os lábios que lhe beijaram eram tão naturais como os lábios de uma pessoa viva e prossegue um ilustre pesquisador na sessão seguinte após combinar com os assistentes penetrei no gabinete enquanto a menina materializava ficava do lado de fora da gabine não achei aí a médium 10 materialização total a médium não estava no lugar quando pode uma senhora adulta se transformar em uma criança não é? se é que houve isso não é? conforme os negadores aí é fraude é a pessoa que estava ali que estava aqui fora e nenhum fizeram essa história ainda não é? 10 materialização total da médium apesar de ter examinado não só todos os campos mas também para melhor me certificar de que não estava alucinado a cadeira as paredes e todo espaço em volta só podia haver uma explicação ou o espírito não era um espírito e sim a médium ou a médium tinha se transfigurado à volta dos tal maturgos orientais quis resolver definitivamente esta questão antes de deixar a cidade à tarde do dia imediato depois de ter obtido o consentimento da senhora conta para que ela se submetesse às minhas investigações retirei os seus brincos e coloquei-a numa cadeira do gabinete a qual prendi passando um fio de linho número 50 através dos orifícios de suas orelhas lacando e selando as pontas no espaldar da cadeira ela não tinha como sair dali sob a qual imprimi o meu cinete particular qualquer coisinha no cinete ela assinava depois fixei a cadeira no chão por meio de cordões curtas pontas lacrei selendo e morto completamente segura ela nem saia dali nem a cadeira também isso que é um trabalho sério né de investigação assim que a luz diminuiu como é habitual nessas sessões e se fechou a porta do gabinete contamos alguns minutos após através da abertura prática no lado esquerdo da porta duas mãos flutuaram da direita para a esquerda desaparecendo em seguida tornaram a aparecer ainda duas mãos maiores e então uma voz me falou se não era a do falecido Daniel Wex pode-se dizer que é a sua produção exata em profundeza sonoridade e tonalidade dando-me instruções completas e sugerindo medidas de prudência sobre o modo pelo qual eu devia continuar as minhas investigações e quando penetrasse no gabinete aconselhou-me enquanto espírito materializado ficava na parte de fora poderia patear e tocar livremente por toda a parte para convencer de que a médium não estava aí a cadeira onde eu estava sentado mas devia ter todo o cuidado em não tocar de modo mais objetivo ou efetivo a cadeira não bater não bater entretanto era-lhe permitido aproximar as mãos tão perto quanto desejasse correndo de modo a evitar-lhe o contato direto em seguida devia colocar sob o estrado da balança uma coberta não importa o de que espécie para que o espírito materializado não ficasse em contato com uma madeira ou um metal essa foi a orientação que o espírito passou para ele para que ele tomasse os cuidados permiti conformar-me com as instruções e em breve tive a satisfação de fazer a menina de branco de rever a menina de branco a que me referi ela avançou percorreu o círculo tocou em várias pessoas e aproximou-se da balança eu estava sentado pronto a agir com uma das mãos um peso e a outra no marcador e assim que ela subiu tomei o seu peso sem perder um segundo ela se retirou logo para o gabinete e então ali e então ali a marcação à luz de um fósforo pesava apenas setenta e sete libras inglesas o espírito tornou a sair da galinha e imediatamente penetrei no gabinete e agora entrou no gabinete examei tudo com o maior cuidado como antes não encontrei vestígio algum da médium a cadeira permanecia mas nenhum corpo nele se apresentava pedi então a criança do espírito materializado que sendo possível se tornasse mais leve e ela subiu a balança então depressa como da primeira vez coloquei a balança em equilíbrio e assim que ela se retirou lhe no marcador o peso de cinquenta e nove libras ele diminuiu de setenta e sete para cinquenta e nove libras em inglês né brinque é o espírito materializado de criança reapareceu ainda uma vez e então percorrendo todos os espectadores acariciou a cabeça de cada um a mão de outro sentou-se sobre os orelhos da senhora herde pôs suavemente a mão sobre a minha testa acariciou-me as faces de abrigo do estrado da balança para que me para me permitir a última prova desta vez não pesava mais de cinquenta e duas libras a primeira foi setenta e sete na segunda cinquenta e nove e agora cinquenta e dois apesar de não se notar no começo ao fim nenhuma diferença quer no vestuário quer na aparência corporal nada mudou só o peso terminando isso o brinque não apareceu mais depois de se ter escoado alguns minutos fomos interpelados pela voz baixa era o espírito que estava ali na condição de espírito controle ok o Brasil se movimentou ou guia já costumava chamar o nome que dava lá era o espírito controle né uma conversação profunda e gutural era essa que foi baixa do chefe índio que se mostrou à porta ele agora materializado uma conversação em idioma desconhecido por nós entabulou-se entre ele e o senhor Arne um dos assistentes que habitaram alguns anos entre os indígenas do oeste na região em que encarnara o espírito dando-nos desse modo o testemunho da autenticidade da linguagem falada pelo espírito controle ou espírito guia encerrando os trabalhos no livro de uma lâmpada entrei no interior do gabinete e encontrei a média exatamente como havia deixado antes de começar a sessão todos os fios de linha e seios do cine estavam intactos ela conversava-se sentada ou melhor ela conservava-se sentada com a cabeça apoiada contra a parede o rosto pálido e frio como mármore e eles as pupilas sob as pálpebras entreabertas sem respiração e sem pulsação verificamos os fios de linha e os selos do semente pelos presentes corteiros com a tesoura e levei segurando a cadeira pelo assento e espaldar a mulher cataléptica para o ar livre ela permaneceu assim dezoito minutos sem movimento a vida a vida voltou lentamente ao corpo até que a respiração o pulso e a temperatura atingissem seu estado normal coloquei-la na balança ela pesava cento e vinte e uma libras relatamente cento e vinte e uma libras não está lendo né das cinquenta e nove das setenta sete em virtude da ótima explanação que ocorre na qual o autor meticulosamente relata os fenômenos ocorridos apresentando-os como observações pessoais é que deixando de tecer qualquer comentário sobre as experiências para somente destacar mais uma vez as seguintes ocorrências a ser vimos que na primeira sessão resultou a materialização de um índio e que este incontinente em recolhendo-se ao gabinete mediúnico declarou a estar a médio muito fraca e abatida para lhe fornecer a força necessária ou seja o fluido vital a seguir outras sessões se realizam conseguindo as experiências que eu pode alcançar pleno êxito depois durante o período em que o espírito permanecia materializado há ainda as variações do seu peso setenta e sete libras cinquenta e nove libras e cinquenta e duas libras e apesar de da disparidade a vida entra primeiro em primeiro peso setenta e sete ao último que era setenta e dois não se notava nenhuma diferença ou mudanças quer no vestuário quer na aparência corporal da menina brinque o espírito materializado contrário contua-se portanto que as variações de peso averiguadas nesta experiência confirmam mais uma vez o que já se tornou clássico em espiritismo toda a materialização produzida é consequência de uma desmaterialização que pode ser parcial ou total do médium ao término dos trabalhos é o próprio coronel que entra no gabinete e encontra tudo como havia disposto encontrei segundo ele encontrei a média exatamente tal como havia deixado antes de começar a sessão todos os filhos de linhas e cimentes estavam intactos verificando deste modo a rematerialização da média e dos objetos em questão colocada a média na balança ela pesava cento e vinte uma libras felizmente as observações repetidas no presente caso e outras as pessoas persistentemente estudando por criteriosos experimentadores vieram a nos dar demonstração visível e em certos casos mesmo palpável segundo o que seria inferir no próximo relato aquilo que constitui essencialmente o corpo físico do homem em uma matéria que em determinadas condições pode desagregar-se tornando-se imponderável e invisível sem prejuízo da individualidade quando de novo agregados os elementos que lhe constituem a personalidade física qual era anteriormente não afetam mesmo ligeiramente o seu funcionalismo regular as observações que fazemos a propósito do corpo da mente se desagregar ou seja desmaterializar-se e tornar a agregar-se ou a rematerializar-se sem que ele venha prejudicar o seu funcionalismo fisiológico apenas prova até que pontos nos achamos impotentes para compreender o poder que exerce o pé espírito ou o corpo fluídico sobre a matéria quando em harmonia com os fluidos tanto do encarnado que neste caso será o médio como do desencarnado que será o espírito portanto as hipóteses que se tenha aventada até o presente momento embora demonstrem o avanço do campo de pesquisa não são ainda de natureza a constituir uma teoria sólida assim o Clemens parece-nos portanto ser mais honroso declarar com toda convicção e sinceridade a nossa ignorância mas a bem da verdade por hora devemos limitar a considerar os fenômenos de materialização total do médio como assinalamentos assinalamentos que se acumulam a serviço da ciência e que em futuro não distante se lhe há dado atingir as conclusões finais em apoio a estas ocorrências dois anos depois em 1876 o doutor Norge fez idênticas experiências com a mesma médium senhora Elizabeth ponto o fato é narrado pelo senhor Simonon Simonon no congresso da associação nacional de espiritualistas realizada em desenho do referido ano e publicado na revista o espiritismo eis em resumo um relato de Simonon Simonon o doutor Norge lhe contara com ele amarrou a senhora ponto com cordas enceradas e como fixou no soalho seu vestido de placa escura depois de prendê-las desse modo tomou lugar do círculo dos assistentes que se achava do lado de fora em seguida o doutor viu sair do gabinete mediúnico um ser materializado que era menor que a senhora e todo vestido de branco seria preciso de ser trinta ou quarenta metros de pano para confeccionar a vestimenta o doutor foi convidado pelo espírito a examinar o gabinete e aí entrando nada mais encontrou a não ser a cadeira vazia da médica tornou a sair falou com o espírito pediu-lhe um pedaço do seu vestido este lhe respondeu se cortardes algum pedaço ele faltará na roupa da médica em tal caso seria preciso presenteá-lo com um novo vestuário do espírito você vai dar para destruir você paga outra neste interim da vestimenta branca do espírito ele cortou um pedaço do tecido mais ou menos do tamanho de sua mão o ser materializado entrou o espírito o materializado entrou depois no gabinete instante após o doutor também foi convidado a entrar encontrando a médio presa pelas cordas enceradas e a sua roupa fixada no soalho como precedentemente no seu vestido negro havia um grande buraco exatamente igual ao pedaço branco um pouco antes cortado um pedaço que o senhor no vestido do espírito materializado mais tarde o doutor cortou um pedaço das vestes negras para documentar um orifício em que se encaixava perfeitamente o retalho branco depois fez examinar e analisar esses tecidos verificando que tudo eles eram semelhantes embora de cores diferentes em breve comentário salientamos a feliz lembrança do doutor quando cortou o pedaço do tecido que compunha o vestido da médium a fim de confrontá-lo com a parte do vestuário que ele cortara do espírito verificando a perfeição do seu ajuste supunhamos então ver o pedaço do tecido preto com o encaixe branco combinando-se nos contornos do corte nas reentrâncias correntes nos rebordos nas qualidades da manufaturação igual em tudo apenas deferindo-se nas cores sem a pretensão de trocadilho seria caso para se exclamar de fato é um maravilhoso fato consertemente consertemente aos casos de materialização vamos oferecer aos leitores as importantíssimas observações do professor Kizakov conseguida pela mediunidade de Elisabeth de Esperança sendo mais tarde cuidadosamente estudada pelo Alberto de Rochas e Gabriel de Elan a cresce corrente salientar que a média lhes aberta esperança a materialização se fazia com tal intensidade que parte do seu próprio corpo se tornava invisível e outras vezes desaparecia de vez quando a desmaterialização era parcial isso é pela metade os experimentadores com a mão atravessava a parte que se tornava invisível mas a ação causava na América violenta da dor já pensou o espírito desmaterializar uma parte aqui debaixo sumir essa parte para ficar vir uma pessoa ir lá e vir tocar aqui no lugar para sentir e não ver nada só que a média sentia dor ou melhor sempre não sei se isso acontecer com qualquer um lá não sei por causa do desarmulho né da matéria que vai causar um desarmulho da matéria que na balança muitas vezes os experimentadores constataram que o médium perdia parte do seu peso e que esse peso se reencontrava no corpo do espírito materializado levanta ao seu limite máximo quando a desmaterialização era integral né o fenômeno o fenômeno o fenômeno provocava o desaparecimento completo do corpo da Amélia e a sua aparição desmaterializada em outro lugar ficando intactos os senos os cinetos as correias lacradas nas respectivas cadeiras e etc os resultados diretamente analisados pelo professor Isaacoff repetidas vezes foram presenciados por outros assistentes os inúmeros exemplos desses fenômenos de demonstração não ser sobre observações superficiais que se fundamentam ou fundamentaram as experiências mas em grande número de fatos bem estudados e finalmente as convicções existentes entre as observações de Ocote e Neu e e a Isaacoff e outros já confirmam que há uma lei de correlação que merece a estuda atento e continuado e essa lei Jesus conhecia tanto assim que levou Moisés e João Moisés e Elis fez a matériação de Moisés e Elis levou para lá o monge o monge o monge está bom todos sabem né Elis João e Pedro e com ele os três e fez a materialização de Moisés e Elis e segundo a narração desse evangelista Jesus nesse momento foi um médium porque se transfigurou em uma luz e apareceu ali materializado quem já tinha há muito tempo desencarnado Moisés e Elis essa lei que Jesus conhecia e deixou esse exemplo isso é ciência isso é ciência né e no entanto não o entenda quem estuda não compreende Jesus passou a ler uma lição você tanto proibir a comunicação do ser invisível ou eu vou mostrar que você está errado é a vida de condição para a humanidade para que se sente o caso quando Moisés cometiu de errado ter proibido a comunicação entre os seres visíveis e invisíveis e isso vem se demonstrando no interesse dessa ciência positiva que se chama Espiritismo por interesse desses pesquisadores que eles se debruçaram tendo seus gabinetes o seu laboratório de pesquisa para pesquisar esses fenômenos haja visto que muitos deles materialistas descrentes céticos entraram com o propósito de negar e chegaram a esse resultado muitos retrataram-se outros negaram se omitiram não não tenho coragem de relatar ou até descrever o resultado das suas pesquisas e divulgar mas todos esses que se permitiam a ser instrumento ser instrumento de pesquisa de observação de investigação tiveram esses mesmos resultados coisas que infelizmente a gente vai ver entre os espíritas brasileiros é uma pena 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 é conforme disse eu só conheço dois até o momento né que é Carlos Bernardo e Jorge Vizinho que merecem o nosso a nossa apreciação como pesquisador dessas fenomenologias espirituais e olha que principalmente o Carlos Bernardo não é compreendido ainda por pelos brasileiros sobretudo os baianos né sobretudo os baianos então a gente fica por aqui vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho desta noite que é o trabalho de assistência espiritual trabalho de assistência socorrista sobretudo a esses espíritos doentios que são trazidos no propósito de se aliviar e amenizar sua dor seu sofrimento seus tormentos seus agonizos né e que vocês mesmos são responsáveis por isso na condição de medianeiros mediadores fornecedores desses fluidos que esses espíritos responsáveis por esse movimento sério nesse planeta utiliza para socorrer esses seus irmãos vamos ao trabalho que 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 Obrigado.